A CIDADE NO BRASIL 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 E eu pensei, eu não quero uma palavra, Senhor meu Deus, só Deus o Deus, para dar grava. E gente, eu não deixei de ir para a igreja, eu ia para a igreja, eu não leia, eu nunca me senti inferior, nunca me senti triste, nem desanimada. Porque o inimigo queria viver sem cabelo, para ver se eu ia me curar com o meu Deus, para ver se eu ia blasfemar o meu Deus, não me esquecer, mas pelo contrário, a minha alegria aumentou, aumentou, o cabelo nasceu, eu ungí, olhei e disse, Senhor, o Senhor me fez com o cabelo. E eu não aceito o inimigo roubar meu cabelo mais uma vez, o meu cabelo foi nascer, nasceu só, tipo, o médico olhava assim, Ele achava assim que ele estava desmoronado, né, porque fez muita desespecialização fora do Brasil, ele era todo poderoso, ele falou que caía, eu falei que não ia, e não caía mais. E eu falei, eu estou tentando entrar agora, então agora é um novo cheiro, vamos ver, vamos imaginar como aquilo queima, a irradiação, queima muito, é um fogo, que tem um poder muito grande. E todos os dias, quando eu chegava, eu digo assim, sem novo, eu sei que a medicina desenvolveu esse aparelho, esse tratamento, e que esse fogo queima, porque só ele pode, os médicos pensam que só ele pode, mas eu sei, o Senhor é muito mais poderoso do que esse tratamento. Um antor bem alto, que é o meu Deus, os meus velhos estavam acertados na morte de Jesus, com a certeza, que quando cheirei mesmo agora, cura-me, e serei curado, salva-me, e serei salva, pois tu és o teu louco e o teu louco. Às vezes, quando eu quero ficar ali, que nem aquele tempo podia levantar a vida era pesada, mas Deus vai lá para a minha mente, sair 40 e 29, Deus vai só te alcançar, e multiplicar as forças, porque não tem nenhum vigor. E eu falava assim, eu me mando assim, eu não tenho nenhum vigor, eu não tenho força, Senhor, eu não posso ficar em pé, eu não posso andar, eu não posso sair, porque eu não tenho força, e o Senhor me renovar, Deus vai lá para a minha mente, e eu ficava forte, e isso aí, quando eu chegava, ele estava impressionado, e falava assim, mas você não fez imuniterapia, você está sentindo um paquete, você não está falando, é bom, nada, que eu vou, graças a Deus. Então, eu estou aqui para dizer, para um território, no nome de Jesus, e eu dou o resto da minha vida, que eu só tenho que louvar, e agradeço a esse Deus, que é poderoso, e que pode todas as coisas, confiei em pé, descansa, e deixe o Deus me avisar. Eu fiz tudo aqui, que os meninos mandaram, eu não fizesse, eu obedeci, mas porque eu tinha certeza, que Deus estava no controle da situação. Amém. 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 Eu queria falar, mas, o que eu já percebo, é isso, não que é nossa. Deus, muitas, muitas, muitas vezes, com o mesmo amarese, muitas das vezes, não é isso, mas, muitas das vezes, muitas das vezes, eu vou, vejo, é a minha paça é de algo, muitas vezes, na minha vida, na nossa vida, que é geralmente, muito mais do que 50%, Deus não nos livra do mal. Deus muitas vezes permite que realmente o mal se ame mas Deus nos dá tremendas mil garantias perante o mal ama o Senhor pois Ele ouviu a minha voz ouviu o meu amor o misericórdia porque ele não para mim os seus ouvintes e o vocálo ele enquanto eu me vi vamos ver só a primeira parte na segunda parte a nossa cumprida de irmã os cordéis de um bote e cerca agora a versículo 16 e em diante Davi começou falando sobre o final no meio do capítulo ele fala do início no final ele termina falando porque o início e o fim e ele falou não Senhor porque lá na frente aconteceu isso, isso e isso comigo agora depois tudo isso aconteceu comigo no capítulo 16 ele fala ó Senhor devida sou teu cérebro eu sou teu cérebro e me da tua cérebro soltaste as minhas ataduras oferei conferei certiça que o Cristo de louvor e mocarei no nome do Senhor e pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo e o Senhor e o Senhor e o estimated Obrigado.